Olá! Neste vídeo, veremos como realizar as configurações necessárias para funcionamento do aplicativo Minhas Aprovações. O app Minhas Aprovações permite aos usuários realizar aprovações ou reprovações geradas através de fluxos do TOTUS Aprovações e Atendimentos, antigo Agiles, de forma simples. Para download do aplicativo, basta acessar a loja de downloads do seu dispositivo. A primeira configuração é para acesso externo ao servidor. Para o funcionamento correto do app, é necessário que o arquivo rmhost.exe.config, disponível em seu ambiente, esteja devidamente configurado, pois o mesmo terá informações necessárias para o consumo de serviços do aplicativo. Então, basta adicionar as tags selecionadas no arquivo de configuração do host. O próximo passo é verificar se o arquivo foi devidamente configurado. Primeiro, inicie o serviço do host, depois digite a URL no browser e verifique se a página foi devidamente carregada. Existem também algumas configurações que devem ser realizadas no TOTUS Aprovações e Atendimentos. Na aba Ambiente, Parâmetros, CRM, selecione a opção Atendimentos, Parâmetros do app e Informe a URL de configuração do app Minhas Aprovações. O próximo passo é a geração do QR Code para acessar o aplicativo. Basta clicar no menu Meus Atendimentos, Opção Código QR App. Existe também a opção de copiar o código para a área de transferência. Concluímos o vídeo de configurações para o app Minhas Aprovações e até o próximo vídeo.